O que é que você quer? Vai começar o Valeu Flag Uuuuh! Vai, 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 vai! Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu devolta Sabe aonde você tá? É no baile da caicola Aaaaaaah! Aonde tu desce, aonde tu desce, aonde tu desce